Música Começa a chegar na próxima semana a todos os estados brasileiros o medicamento 3 em 1 para o tratamento de pacientes com HIV e AIDS. A combinação do medicamento deve beneficiar 100 mil pessoas. Atualmente cerca de 734 mil pessoas vivem com HIV e AIDS em todo o país. Desse total, 80% foram diagnosticadas. De Brasília, Leandro Alarcon. Música 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 Música